Instituto Nacional de Saúde Público Timor-Leste facilita a formação primeiro socorro para membro FFDTL na Intolo Nuloracen. Porta-voz FFDTL, capitão Mar e Guerra, João Silva Hateten. Primeiro socorro importante para militar Sira, onde salva militar selo da população sira de vida, Banjira sofre atacação no acidente ruma. Também agradece ao médico especialista Sira, com seu Hospital Nacional Guido Valadares, no INSPTL, que facilita a formação primeiro socorro para militar Sira. Primeiro socorro é importante para que ele antecipa. Antecipa, e Itahatene gata atacação-ne, bote da saúde-ne, la planeadu. Quando de repente acontece, membros sirem a capacidade. Soldados sirem a capacidade. Dia que leu, Instituto FFDT de Serviço Amuto, para preparar soldados juntos, para obter o atendimento. Lá hoje de Itahatene gata, membros, forças armadas, mas bem, espaço livre ruma, qualquer que tenha população ruma e tenha autoridade ruma, retando a atacação-ne, saúde-ne, sirem a capacidade e conhecimento para o atendimento. Diretor INSPTL, Frederico Bosco Alves Ateten. INSPTL, no da instituição, responsabiliza a área de capacitação de recursos humanos para profissionais saúde. Também, durante a semana ida, militar Hiraknese apreende com o cuidado básico para a vida. Rodi Salva é uma sira que sofre ataca cardíaca no acidente grave ruma. Itahatene se liga para cuidados ou basic life support, ou cuidados básicos para a vida. Por exemplo, quando emaruma retém acidentes ruma, ou emaruma retém atacação ou emergência à saúde sira, por exemplo, ataca cardíaca ruma, ou acidentes mal, que envolve sira em extremidades ou limantorra, a entorra, ou hemorragia barra. Então, o treinamento focaliza para a área de Hiraknese para depois, indivíduos serem uma carreta no treinamento, até eles serem uma atacação. Fornecem primeiro apoio para depois salvar vítimas de vida. Enquanto, membro FFDT-L Hiraknese, mais justi componente na unidade de sira, composto justi militar, maneiro anuloresencia no feto da unidade. Juvenal da Silva, Justián Udano, Bairdetele.